Essa agora é uma aula para vocês aprenderem a usar os caminhos que vocês têm no computador, ou seja, os caminhos que a gente pode seguir no sistema operacional. O que é isso? O que é caminho? Funciona mais ou menos assim, gente. Você já deve ter visto, eu, por exemplo, quando eu não tinha computador, eu era assim comigo. Eu vi os amigos, os conhecidos, eles iam no computador e faziam isso aqui. Clicava num lugar, já ia, caía para outro, e já ia, voltava, e ia para outro, minimizava, fechava, ia para outra pasta e caía pasta dentro de pasta, não sei o que, tanta coisa que fazia, não sei o que, não se perdia naquele monte de coisa. O que é isso aqui, na verdade? Você está vendo uma pessoa fazendo todos esses cliques aqui, caem ali com a velocidade da luz? Isso não quer dizer que o cara é um grande técnico de computação, não, gente. O computador tem caminhos básicos e lógicos que você tem que seguir. Ou seja, eu vou simplificar para quem tem dificuldade, quem usa computador já sabe o que eu estou falando, quem não sabe vai aprender agora. Se você sabe que lá embaixo no nosso iniciar é só se você, para ter acesso a algum programa, alguma coisa, o que acontece? O único lugar que sobrou para a gente navegar é aqui, o computador, onde a gente tem acesso ao programas e o arquivos. Quem tem computador que não foi instalado por mim, só vai aparecer então aqui uma unidade dessa, ao invés de duas, provavelmente disco local. Ou é aqui, para ter acesso ao arquivos, que está ali dentro, ou aqui na pasta que tem o nome de vocês, o meu está aqui azarado, de vocês constam o nome de vocês, ou então meus documentos, que pode vir também com esse nome, dependendo do sistema. A meus documentos, ou então o nome de vocês, aqui dentro não pode ter nada na minha instalação, mas nada dos outros na rua, normalmente é aqui que são salvas as coisas. E aqui também é onde o pessoal perde tudo. Salva no lugar onde não pode. Na instalação de vocês, isso já tem que ser salvo em arquivos. Se eu for para arquivos, arquivos de, por exemplo, eu estou em um caminho, que é, olha aqui em cima, computador e arquivos. E aqui tem várias coisas que estão dentro de arquivos. O que é isso aqui? Manter, nem sei que pragas aqui estão, que os troços mudam, sai para lá, nem li. O que é isso que eu estou querendo dizer? Computador, está aqui o arquivos, eu vou abrir a pasta músicas, vou abrir a pasta rock, vou abrir a pasta teste. Eu fiz isso aqui de propósito mesmo. Vocês notaram que eu fui seguindo uma sequência, fui abrindo um monte de coisas. Eu agora, teoricamente, eu tenho que vir voltando esse caminho. Isso funciona, se eu fosse traduzir isso aqui, vou fazer um exemplo de prática, seria eu como sou técnico, eu compro muita peça de computação lá no Rio, na rua Rio Branco, na Avenida Rio Branco. Só que pra mim ir pra Rio Branco, eu tenho que sair daqui de casa. Eu posso escolher, o computador também tem isso. Você pode ir pra um lugar, mas vir voltando por outros lugares. Por isso que a gente tem que conhecer os locais do computador, os lugares. Eu saio daqui, posso ir por Pendotiba, dali eu tenho que passar, por exemplo, por Icaraí, por sinal, um lugar onde o amigo meu, quem não conhece o Eliseu Dedeu, trabalha. Um lugar, coitado, ele sofre tanto ali, que ele tinha que pagar pra trabalhar ali, que a gente já sabe o que ele tem que é obrigado a ver lá todo dia. Aí, chego em Niterói, de Niterói eu posso pegar uma barca, eu posso ir pela ponte Rio Niterói, pra poder ir pro Rio, aquele Rio de Janeiro que é um lugar tão agradável, um lugar que é visto no mundo todo, com cidade de belezas e maravilhas naturais. Vocês estão vendo aí na tela que o Rio de Janeiro é lindo. E o que acontece? Fui lá, comprei os negócios que eu tinha que fazer, que eu tinha que comprar, e eu tenho que voltar pra minha casa. Seria o voltar aqui do computador. Pra me voltar, eu posso vir fazendo de novo o mesmo caminho, ou eu posso, por exemplo, pegar as barcas e vir pra cá pela Alameda em São Boa Aventura, e depois pegar o baldeador e vir pelo Maria Paula. Tanto faz, não vai fazer diferença o caminho. Eu tenho que chegar, eu tenho que partir de um ponto pra outro, que vai seguir um caminho a ser feito, e voltar ou por esse caminho ou por um outro caminho qualquer que chegue até ali. O computador é assim. Se eu estou indo pra um lugar, e aqui está, cliquei em computador, computador aqui em cima, arquivos, vai ficar lá em cima, arquivos, eu estou seguindo, músicas, olha lá, músicas, rock, teste, está vendo que são, é tudo que eu fui abrindo na sequência. Eu posso vir voltando por esse botãozinho aqui, que é comum no computador, que é uma seta apontando pra trás, geralmente, elas ficam aqui nesses cantos, na internet tem muito isso, você foi pra um monte de sites, você pode vir voltando depois do caminho que você foi feito. Você está num site, abriu três páginas pra frente, se você vir clicando voltando, você vai voltar as três páginas pra trás. É lógico, é ir e vir. Se eu vir voltando aqui, eu estou no teste, que é a última pasta aqui, teste, está vendo? Se eu clicar aqui, vai ficar aqui rock, eu vou pra pasta rock, voltei, pronto, eu estou na pasta rock, então automaticamente vai aparecer ali pra mim entrar a pasta teste. Mas se eu voltar mais um nível, eu vou sair de rock e vou pra músicas, eu estou voltando, estão entendendo como é que eu estou simplificando? Ó, voltei. Então agora eu tenho aqui a pasta rock, e dentro dela a pasta teste. Posso voltar pra arquivos, pronto. Agora eu posso entrar na pasta vídeos, está vendo? Computador, arquivos, vídeos. Eu abrigo essa pasta, o Word, está vendo? Computador, arquivos, vídeos, o Word. Sendo que nesse Windows de vocês, essa versão aqui do Windows, o Windows 7, isso tem, se não me engano, no Windows Vista, provavelmente vai ter nos Windows pra frente aí, no XP eu acho que não tem isso não, mas é um pouco parecido. Vocês podem, por exemplo, pular já, dar um salto daqui, eu vim direto pro anterior aqui, ó. Eu estou no Word, nessa pasta, voltei pra vídeos, ó. Mas eu posso também voltar direto pra computador, dar um pulo, ou então eu posso, por exemplo, seguir um caminho aqui, músicas, rock, teste, aquele caminho de sempre, e posso fechar, ah, eu posso clicar em qualquer um desses, eu vou direto pra computador, ó. Tá vendo? Eu pulei um caminho, na verdade, eu me antecipei. Por que que vocês tem que, por que que vocês tem que aprender isso daqui, gente? Tem um cliente aí na rua aí, conheço um daqueles que, que me obrigam a, a justificar o meu salário, que, que uma vez eu fui instalar o computador pra ele, ó, aí serve pra vocês rirem um pouco, pra quem entende o computador, vai achar engraçado. O que que o, o que o, o infeliz me pergunta? Eu vou até a casa dele pra instalar o computador, pela primeira vez, e aí ele me fala assim, é, ô, ô, William, é, você vai apagar o computador, vai botar a sua instalação, pô, salva meus documentos aí do trabalho aí, que é importante pra mim, eu não posso perder não. Eu falei, ah, tá bom fulano, é, aonde que eles estão? Eu falei, não sei, tá onde? Eu falei, o computador é seu, você tá me perguntando onde é que você guardou as suas coisas? Eu falei, pô, mas você é técnico, você não trabalha com isso não? Você não sabe não? Eu falei, eu falei, eu fiquei infeliz, tá de sacanagem com a minha cara, né? nova coisa no computador, e não sabe onde foi. Vocês têm que saber onde foi, porque vocês que salvaram, não fui eu, eu não posso saber disso. Por exemplo, vocês podem abrir aqui, vou abrir duas coisas ao mesmo tempo, computador, arquivos, e, sei lá, fotos, tá vendo? Tá aberto aqui, na nossa, na nossa barra de tarefas aqui embaixo, tudo fica aberto, tá aqui, ó. Eu vou abrir outra coisa agora, ó, o azarado, ou meus documentos, pra quem tem uma pasta com esse nome, posso abrir aqui, músicas, eu tenho dois caminhos, essa parte onde eu tô usando, eu estou em azarado, e músicas. Aquele outro lá embaixo, eu estou em computador, arquivos, fotos, são caminhos diferentes, mas a tese de você seguir aquilo ali, é a mesma coisa. Isso aqui é fundamental agora, por causa disso, você, por exemplo, fez um currículo pra vocês que sejam, um exemplo. Vai entrar o programa na tela, vocês escolheram, clicaram no, 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 o Word da vida, quem não conhece? Aqui entrou o programa na tela, aí vocês foram ali, digitaram lá, currículo, aquela coisa de sempre, mas quando vocês mandam salvar isso aqui, no computador, ou guardar, pra você usar depois, vai entrar um quadro aqui, que se vocês não souberem esses negócios que eu tô falando, o caminho, esse quadro aqui pra vocês, ele se, ele, ele se torna bem assustador. Por que isso? notem que aqui, você tem uma cacetada de coisas aqui do lado, você tem um monte de troço escrito aqui por cima, pra todas as pontas, esse quadro aqui, que é padrão, você vai na internet, salva uma figura, vai entrar esse quadro aqui, esse quadro aqui, nessa nossa barra da esquerda, a gente navegando aqui, no pra baixo e pra cima, se a gente entender dos lugares, a gente vai saber que aqui, só vai apontar pra, pra um lugar, ou, pra dois lugares, a bibliotecas, que é o mesmo que o nome da pessoa, ou seja, os meus documentos, ou o arquivos, tá vendo? Computador, vai aparecer, arquivos também, ou então vai aparecer as outras pastinhas ali, imagens, músicas, vídeos, ah, eu tenho que salvar isso daqui, em arquivos e documentos, então você já vai saber agora, de posse dessa informação, que você tem que ir então aqui pra, arquivos, se quiser apontar, com um clique vai abrir, se não quiser, que veja isso aqui, dá dois cliques aqui, que ele vai abrir pra baixo, ó, tá vendo? Vou descer aqui, ou então você vai clicando aqui, vou dar um zoom gigante aí, ou então vocês vão clicando nessas coisinhas aqui, que vão aparecendo aqui, nesse Windows de vocês, é uma setinha, mas poderia ser um sinalzinho demais, é, depende, ó, eu cliquei aqui, vou encolher de novo, vou aumentar, vou encolher, vou aumentar, isso é um, é um caminho, são várias coisinhas que estão dentro, da principal, que é que fica mais pra fora, ó, eu quero salvar isso dentro de arquivos, e agora dentro de, documentos, eu quero agora dentro de documentos, salvar dentro da nova pasta, ou quero salvar em documentos, tá vendo que é um caminho que é sendo feito, eu quero salvar em documentos mesmo, um clique, tá vendo, só colocar o nome lá do, 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 do que vocês estão fazendo, é, esse, é bom, salvar, tá vendo, só que esse caminho aqui que eu fiz aqui, ó, arquivos, documentos, tal, 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 ele tá aqui em cima, computador, arquivos, e documentos, você vê que não tem segredo gente, é uma questão de decoreba, isso aqui é bem simples de entender, só que o que vocês tem que fazer, eu vou salvar aqui, pronto, tá feito, só que vocês tem que fazer, vocês tem que pegar agora o computador de vocês aí, isso aqui é pra quem não sabe fazer isso aqui, gente, e, e abrindo pastas, vai lá no arquivos, vai entrando nas pastas, vai vendo ali o que que acontece lá em cima, depois vem voltando, entendeu, fecha, depois vai pro lugar, fecha e tenta entrar no do meio de novo, vai indo pra lá e pra cá, sem abrir nada, só pra vocês entenderem os lugares do computador, pra quando vocês verem uma pessoa sair clicando, abrindo aquele monte de coisa, você saber que, ah, o cara não é porque ele é bom, é porque ele já sabe onde ele tá querendo chegar, ele já sabe, conhece os caminhos todos do computador, eu quero instalar um programa aqui no meu computador, eu sei que os meus programas estão em arquivos, e eu sei que os meus programas estão na pasta, programas, entendeu, isso é eu que tenho que saber, eu sou dono desse computador, se vocês forem no computador de outra pessoa, provavelmente vocês não vão encontrar essas mesmas pastas, vão encontrar as pastas que as pessoas criaram com os nomes que elas quiseram colocar lá, isso é problema delas, não interessa, isso é problema meu, uma outra coisa que tem que falar aqui, por exemplo, se você entrou num programa, estou aqui, abriu um programa na tela, se eu fosse, naquela hora eu escolhi um quadrinho pra salvar algum programa na tela, eu poderia também, buscar alguma coisa do computador pelo programa, qualquer programa gente, isso aqui é teste, arquivo, abrir, vai entrar aquele mesmo quadro, tá bom, aqui vou entrar um negócio na tela aqui, você quer abrir alguma coisa que está onde, se você não souber dos locais, isso aqui é quadro pra vocês, isso aqui não serve pra droga nenhuma, eu sei que o que eu quero buscar, eu vou navegar, ele está em arquivos, depois está em documentos, porque isso aqui é um programa que trabalha com documentos, não vai estar em fotos, depois vai estar em provavelmente nova pasta, se eu tivesse salvo lá ou não, está vendo aqui, contabilidade do azarado, apareceu o documento que eu queria, abrir, ele já vai abrir na tela o programa, é simples, se vocês vão pra internet aqui, final aqui da aulinha, vocês vão abrir a internet de vocês aí, e vão fazer uma pesquisa, alguma foto que vocês queiram, alguma coisa desse tipo, vai entrar aqui o nosso Google, quem não conhece, eu vou digitar aqui um tema, é, Marvel, vai entrar aqui uma pesquisa, eu vou clicar aqui em imagens, isso aqui não é aula de internet, mas é pra vocês, aprenderem a salvar o negócio do computador, ela também serve, ah, gostei dessa figura aqui, muito legal, vou salvá-la no computador, vocês não fazem isso, botão direito, salvar imagem, como, ela vai em aquele quadro que eu estou falando já um tempão, ó, entra um quadro do computador, que eu vou botar no meio da tela pra vocês, esse quadro aqui, ele está perguntando onde é que você quer colocar, lá vai a gente tendo que navegar, nesse quadro sempre, e saber onde a gente está, onde que eu estou aqui, eu vim para onde? eu estou aqui, em arquivos, e arquivos da internet, mas eu não quero ficar aqui, eu quero salvar isso aqui, em, arquivos, só que na pasta, fotos, já que é a imagem, tá vendo? Salvar, tá vendo? É um caminho que eu fiz, tá salvo, posso fechar, que eu sei que ele vai estar em arquivos, e na pasta, fotos, aí ele aqui, tá vendo? Entenderam, gente? Espero que vocês tenham entendido, para não confundir muito aqui de vocês, eu vou até parar a aula agora, que poderia continuar explicando a mesma coisa sempre, então, façam o IDV de casa de vocês, vai entrando ali, caindo lá, e decorando o nome dos lugares que vocês têm no computador, para facilitar, o uso no futuro. Até a próxima aula, então.